A maior vitória sempre é vencer a si mesmo. Naja, a marca de quem é fera. Fala aí galera, porque o Junior é cigano. Cigano, tem uma... tem uma... tem um ditado, né? Que a galera fala que a conquista do cinturão é muito legal, é a consagração é quando defende o cinturão pela primeira vez, né? Como é que você se sente, cara, com isso? Ah, eu tô me sentindo maravilhosamente bem. Isso é muito importante pra mim, entendeu? É a minha vida, minha carreira, é o que me fez ser diferente. Eu sou cigano hoje em dia, entendeu? Não sou o Junior mais. Então, isso é muito importante pra mim, manter esse cinturão por muito tempo. Foi muito importante a luta, mas eu acho que a conquista também no Velázquez foi incrível, entendeu? Então, é... tudo que tá acontecendo pra mim é maravilhoso, eu só tenho a agradecer a Deus. Cara, e o Frank Mir, cara, foi mais duro do que você esperava? Foi... foi. Foi, ele consegue absorver muito bem os socos, os socos que eu dei nele, entendeu? É... na verdade, pegou uns bons socos ali, ele absorveu bem, entendeu? E quando eu dei um knockdown nele no primeiro round, eu tentei aproveitar, ele já foi segurando o meu punho e tudo mais, o que ele gosta é fazer aquele embolo ali e levar por finalização, né? Então, na hora que ele segurou o punho, eu já saí fora e mandei ele levantar, pra não correr risco, entendeu? Não... 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 não vamos dar chance a... da sorte ao azar. A sorte tá do nosso lado, então não vamos dar chance ao azar. Mas o primeiro round também foi por pouco ali, né, Cigano? Foi salvo pelo gol ali, né? Foi por pouco, ele tava sentindo, realmente sentiu. E logo acabou o primeiro round, eu acho que... realmente foi... um pouquinho mais, eu acho que dava pra levar, né? Os próximos... próximos golpes ali iriam ser mais contundentes. Cara, e essa torcida brasileira? Eu tava ali perto do octagon, eu via muita torcida gritando, Cigano, Cigano... Até os americanos ficaram contagiados e gritaram por você, né, cara? Como é que foi essa galera aí? Foi muito bom poder receber essa energia de todo mundo. Muita gente veio, muitos vieram falar que vieram só pra ver minha luta. Muito obrigado a todos que vieram e muito obrigado a todos que assistiram e torceram por mim, mandaram energia boa e eu senti mesmo essa energia, entendeu? Foi diferente, foi um novo passo na minha carreira. Eu me senti muito bem nessa luta. Depois do segundo round ali, eu tava me sentindo o cara, entendeu? Eu só pensava em manter a minha estratégia, manter a minha estratégia. Que era ficar longe e tentar colocar bons golpes nele, entendeu? E funcionou. Então eu tenho a agradecer a todo o pessoal que veio. Quando eu fui pro corner ali, eu pude ver na galera muitas bandeiras brasileiras. Eu sabia que o Brasil tava em peso ali, torcendo por mim. E você teve um torcedor especial ali também, né? O Breno, né, o nome dele? É, o Breno. Fala um pouquinho pra gente dele aí, cara. O Breno é um menino muito tranquilo, entendeu? Ele vai todo dia lá na academia, depois da escola, ele passa na academia. Todo dia o Breno tá lá, chateando a gente, brincando com a gente. É uma criança boa e, assim, essa oportunidade de ele vir pra cá e ver tudo como é isso, entendeu? E graças a Deus eu saí vitorioso e pude mostrar pra ele como é esse caminho. Eu espero que ele capitalize tudo isso pra ele, pegue tudo isso pra ele e corra atrás de uma vida melhor também. Eu acho que que sirva de motivação pra ele saber que se ele trabalhar duro, ele vê eu treinando todo dia lá. O quanto é duro os meus treinos e tudo mais, ele fica do meu lado, muitas vezes traz água. E então eu gosto, assim, foi bom que ele veja tudo isso e tente ser uma pessoa melhor na vida dele e buscar um caminho bom a ele. Segando, então só pra gente terminar, deixa aquele recado pra galera do PVT que ficou na torcida por você, cara. Um abração pra galera do PVT, muito obrigado pra todos que torceram por mim. Eu sei que foi bastante gente aí, as energias fluíram ali na hora. Muito obrigado e comente em meio de mim aí. Valeu. Valeu, Cigado.